Exatamente, então, por favor. Então, o que eu estou vendo aqui é que vocês têm um grupo muito jovem, muito adolescente, e que acompanha com vocês, e obviamente vocês estão com o tema da moda, o que se diz, se descobrir, se aceitar, sexualidade, aquela coisa toda. Não sei se falam também sobre questões de drogas ou não. Como é que vocês se preparam, sabendo que vocês, de uma certa forma, são influenciadores? E essa é a minha pergunta. Essa pergunta é ótima, porque a gente se preocupa desde a nossa vida sexual, hoje em dia, porque a gente sabe que tem muita gente que segue a gente, que gosta, que admira o trabalho. Então, assim, e a gente teve muito esse cuidado em episódios especiais, assim, de não causar uma influência ruim. Então, acaba que existem os conflitos, todos, só que a gente sempre tira o lado positivo, o lado bom de todas as coisas, justamente por causa dessa influência. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer isso nessa... A gente conseguiu na primeira temporada, eu acho que na segunda temporada, é um pouco mais dramático, mas a gente... Acho que até na hora de fazer mesmo, teve alguma coisa ou outra que a gente cortou, pra que ficasse um pouco mais... A gente veio com assuntos nessa segunda temporada, bem moleque, não posso falar, vocês não vão assistir. E a gente teve essa necessidade de falar sobre isso, porque a gente não fala sobre assuntos assim no dia a dia, a gente não via na escola falar sobre esses assuntos, não só do homossexualismo, ou... Enfim, eu não preciso falar, senão vou dar vários spoilers, mas a gente trabalhou em cima do texto, pra gente poder abordar esses assuntos de uma forma positiva. Isso aqui é um problema, mas isso aqui tem uma solução. Vocês vão assistir, vocês vão entender melhor o que eu tô falando, senão eu vou levar uns poucos e acabar falando demais. Não, posso falar, é muito boa. E em questão da gente, a gente, como atriz, a gente tem uma equipe, que vocês estão vendo aqui, que tá sempre cuidando da gente, que tá sempre falando, ó, cuidado com isso aqui, isso aqui não é legal, orientando a gente, porque nós somos seres humanos, como todos vocês, nós erramos, nós fazemos besteira, e a gente tem esse pai, essa mãe, essa equipe que cuida da gente. Então, é lógico... Eu também tô bem diferente. É demais. É lógico que eu vou falar assim, não quero que ninguém faça tudo o que eu faço, que a gente é ser humano, a gente às vezes vai errar, como qualquer outro. A gente acaba sendo influência, mas eu digo, não quero que se imponisse por mim. Cada um aqui tem a sua cabeça, tem a sua opinião, mas a gente tenta mostrar coisas positivas, aproveitar essa coisa, essa influência, pra trazer coisas bonitas, sabe? Ligadia, trazer mensagens legais. É isso, a gente tem uma equipe que cuida da gente, que cuida do pontuação número, que é onde a gente traz mensagem, e a gente tá sempre, através dos textos, trazendo coisas bonitas, coisas que tem que ser faladas, e o amor, o amor ele é independente de qualquer coisa. Eu acho que a influência da série é mais sobre você se suprir, você se permitir e não se julgar. Porque a personagem dela passa, ela não fingiu, ela percebeu a nossa família. Até um certo momento, na primeira temporada, ela ainda sabe que não conseguiu se entregar completamente o amor da vida dela, ou não. Eu não consegui, né? A minha única pergunta é a verdade dela, e ela é a melhor amiga, né? Isso acontece muito, gente. Sim. Isso acontece muito. Quem aqui, por exemplo, pode falar pra gente, experiência? A gente fez... tem pergunta aqui na live do Ponto Ação, estão perguntando quando sai a segunda temporada. Essa é uma pergunta que a gente não pode responder, mas a gente tem uma previsão de março. Explica o porquê. A gente tem que gravar agora, mas a gente passa por um processo de edição muito longo, em torno de três semanas, pra editar um episódio. E como a gente não pode soltar um no mês, outro no outro, a gente precisa soltar a cada 15 dias, ou quem sabe, um grande sonho soltar semana. É só soltar semanal. Essa é a ideia. É um grande sonho. Mas aí fica aí assim na verdade. É um grande sonho. É uma realidade. Vamos ver então, galera. Acompanhe os próximos capítulos pra eles. Só acrescentando o que ela falou, é legal, ressaltar que a qualidade da segunda temporada tá muito maior. Isso também leva muito mais tempo pra edição. Por isso que ainda não temos uma previsão, entendeu? Mas vai ajudar, a gente garante que vai ser possível. Isso são horas? Tá fazendo o quê? A praia, a praia, a porra. Mas é que é. Você tá aqui há uma semana, você vai praia hoje. Galera, mandaram uma pergunta no Road Lovers, se vocês têm pretensão de gravar outra coisa do CRF. Pronto. Ponto, 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 Fica com isso. Sabe de tudo, né? É. Então, fala, o que ela falou? Não, eu ia lá, eu tô indo no negócio de curridação. Vai, responde. Tá, vamos lá. Então, a gente ainda tem que analisar isso, quando acabar a temporada agora, a gente vai pensar, vai analisar, tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente não pode fazer. Então, não posso adiantar muita coisa. a gente tem uma... Eu já vi uma lista extensa. Então, a gente tem pretensões, mas tem que ver se há possibilidades, entendeu? Então, assim que a gente tiver uma resposta, eu vou avisar vocês. Mas eu quero. Eu também quero. Eu quero muito. para a Diorio, como foi trabalhar com o elenco da série? Ah, foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Muito, muito, muito bem tratada. Foi... Ela nem me enogiava o tempo inteiro. Eu fui mimada. Essa é a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Eu fui uma merda. Eu fui mimada, humilhada. Gente, a Diorio é um anjo na nossa vida. Eu vou contar, a Diorio conta várias histórias. Aí a gente ontem tava gravando em Taipava. Só que é assim, a fresca não come qualquer coisa. É, não tá. Você espera aí. Aí sabe que eu tinha uma hora dela. Eu tinha um anjo na Diorio que minha mãe em casa, faz tempo que eu não vou pra casa, porque eu pedia de mamãe. Minha mãe em casa tinha uma... Ela corta o tomatinho e deixa separadinho no potinho. Pra eu poder comer. Aí eu só tempero com o salzinho que dá tanta lixo. Aí na hora do almoço, eu fui lá fazer o meu pratinho, um antigo, que eu não sabia da comida que tinha. Aí na Diorio era assim, não come, não come. O que que eu fiz? Ela vem assim com o potinho de tomate e toda pra cá a gente vai ver. Ai, meu Deus. A Diorio é a Diorio. A Diorio é a cozinheira, é a feira, é a maquiadora. A Diorio é tudo. Tudo era feito na Diorio. É gostoso. É gostoso. É gostoso. É gostoso. Eu já tô rastrado, eu tô cochilada. É, e a gente filmava, né? É. Ela quase não conseguiu, vai conseguir ouvir filmá-lo. Quase não. Quase não. O povo é de trás da pergunta, não? Porque eu não vi nenhuma pergunta da de trás. Eu falei, é nas... nos stories do elenco de Melhor Amiga do Rio, todo mundo falava que a gente teria uma real coisa memoriosa no seu personagem. Porém, era só isso que era o tal. Você pode falar alguma coisa pra gente sobre como vai ser personagem? Só o tio. O personagem dela realmente vai estar com o lado. Seu, eu vou pegar da Rafa. Pô, seu. Acabou. Vou pedir a Rafa. Segura aqui pra mim. Espera lá então, ele vai pegar. Aí você grava da Rafa. Então, vocês viram uma criancinha que vai ter uma criancinha? Sim. Então, eu sou bem ligada a essa criancinha. Olha que história! Tem uma pergunta pra Rafa. Rafa, fala sobre sua experiência em gravar com os meninos e o que isso acrescentou na sua vida. Exatamente. Me senti muito privilegiada com a minha filha. Bianquinha. Bianquinha. Acho que qualquer trabalho, independente de qual seja ele, acrescenta aí alguma coisa na sua vida. E com certeza, sem dúvidas. Até não esquecer pra ir a primeira vez que eu fiz. E já tinha noção, drama e tal, mas é enriquecedora, assim, porque você aprende não só com um ator, você aprende com edição, você aprende com áudio, tudo que você tá aprendendo. Então, pra nós... Fazer maquete. Fazer maquete. Então, eu só tenho a agradecer. Gente, faziam perguntas. Eu vou fazer até um gancho aqui, puxando esse da Rafa, porque eu também tô chegando agora e... E é engraçado que tá vendo vocês e vendo o rosto e tal, porque é tudo muito, muito pensado. O tempo todo, quando a gente tá gravando, quando a gente tá conversando sobre o que vai fazer, como vai fazer. É muito em cima de vocês mesmo, assim, do que vão gostar. É uma preocupação absurda. Como vai ser divulgado? Então, é lindo. Eu tô aqui hoje ver isso, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, assim. Eu vejo o esquadrão, eu vejo flores e vejo o carinho que vocês têm com os nossos executores. O Rô, a Pri e a Nath. E eu queria perguntar, se alguém puder me falar, por que a Nath? Por que a Pri e por que o Rô? Por que eu acho que é uma escolha que vocês falam. Alguém me diz. Por que não, ele? Por que não? Por que não? Oi, gente. É porque é muito de graça. E isso é muito... É lindo, assim, tá vendo isso aqui? Eu acho que a palavra que representa eles hoje é humildade. Eles são muito humildes e isso é o que passa pra gente, é o que conquista a gente. É a humildade deles. Então, isso pra gente é o principal. Gente, eu vou apresentar pra vocês. Esse é o Ian, ele vai estar na segunda temporada. Já pegaram o Rio da Noiva. Tchau, amor. É o Ian, porque eu já vi vocês comentaram, não sei se ele tem algum recebo com o Fernando, se tem alguma coisa de ler, não vou contar nada. Mas ele é um rejinho na nossa vida. Tem ali também, mas ela não veio, eu postei ela no Instagram ontem, se vocês já quiserem seguir lá, ela também. Ela também está na nova temporada. Mas eu vou falar o que ela vai fazer. Mas eu dei spoilerzinho lá ontem. Quem viu, viu. Eu tenho que ver os spoilerzinho lá. Ai, não é não, gente. Vai, perguntei. Gente, se você tem pergunta, eu vou ler aqui. Mas mesmo eu estou perguntando. É inofensiva. É, é. É inofensiva essa. Como é que foi gravar com o Gugu? Por ele ser uma criança e vocês nunca terem feito isso. Por isso que ele teve muita dificuldade, se foi tranquilo. Como é que foi o seu jovem? O Gugu, ele é uma criança, ele tem seis anos. Então, tem cenas que com ele é super fácil de gravar. E tinha cenas que eram super difíceis de gravar. As internas eram mais tranquilas, que ele estava me concentrado e tal. A gente vai gravar esse dia, mas eu estou assim, com uma estela. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Coloca aqui. Deixa eu pegar aqui. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Coloca aqui. E aí, a câmera tava aqui assim, ó. E aí, ele passava assim, ó. Não pode olhar pra câmera, ele. Tá. Não, mas tem dois seguidores. Aí, tá bom. Aí, ele passava assim, dá uma capa aí. Deixa ele olhar pra toda hora pra ele dizer. Ó, ó. Mas a gente conseguiu gravar. A gente conseguiu gravar com o Gugu. Era assim, a câmera aqui. O Gugu era, não sei o que. Não, mas assim, ele é um garoto muito esperto. Porque tinha hora que a fala dele não vinha. E ele não conversava. Ele abraçava a gente. Falava qualquer coisa. Vinha as coisas e tirou isso. Gente, tem mais uma pergunta. Estão perguntando sobre a Diana na segunda temporada. Como que vai ser? Se vai ter? Pode, meu. Vai, vai. Eu só queria adiantar. O que que eu falo? A Diana foi a única personagem que curte como a gente. É isso. É isso. Não, eu posso falar nisso. Foi de forma que a personagem continuou. E assim, estou muito feliz por ter continuado. Tem que estar aqui com vocês. E é isso que a gente tem. Não, tem que ser do meu lado. A ideia é que a gente renovasse todo o elemento. E não ficasse só a luz deles e não era outro universo. A gente falou assim, a gente precisava de um grupo de personagem pra continuar. E aí Diana, ela faz uma conversação. Ganhei culpa. Eu não vou dar nada. Ganhei culpa. Ou não, né? É, ou não. Ou não. Mas eu vou assistir. Ah, eu vou assistir. É, assim. Pode tirar. Aí você vai olhando as perguntas, então. Tex, ninguém quer mais perguntar. Não, eu vou fazer a pergunta. A Denise quer saber que... Não quer a pergunta de nós. A Denise já teve a nossa temporada de cuidar da mulher da noiva. Se vai ter a participação de algum bebê. Ou se vai ter uma nova temporada de receita. A gente quer saber se vai ter a participação de algum bebê. A gente quer saber se vai ter a participação de algum bebê. das duas. A gente vai ter duas crianças na série. E na hora vai ter criança bebêzinho, não. Vai ser as duas crianças fazendo a área de bebê. Ah, talvez tenha um bebê. Estão perguntando se tem alguma possibilidade de ter a terceira temporada. É, hein. Eu já estava ontem querendo fazer a gravadora. Que bom, acabou, gente. Tá um diazinho de folga, mas não é isso que eu tava gravando. E se depender da gente, poderá. Uh! Eu acho que a gente já conversou sobre essa possibilidade. A história tem. É só ver se vai dar certo. Se der certo. Se bombar a segunda, aí consegue. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. A gente já viu de... A gente já tava fazendo, assim, quando alguém ficava de fora das cenas e tinha alguém gravando. A gente tava deixando várias coisas em Malep que a gente podia botar, até com o Cucu, né? Mas isso é bem legal. A terceira. E como é que é o negócio dos jogos? Como é que é o negócio dos jogos? Como é que é, Isabela? Fala aí. Como é que é o negócio dos jogos? O canal dos jogos. O pessoal ainda tá querendo um filme de terror. É, a gente tá querendo um filme de terror. Mas tem várias informações de jogar um termôzinho ali. É, tem. 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 Mas é uma relação clássica do Caminato Alves. Do que? Do que? Do que? É o maior ponto. É, eu acho que hoje em dia é o maior trocáculo. Porque a gente está numa produção que é nossa. Então a gente pode fazer não o que a gente quiser, mas a gente tem mais liberdade. Eu acho que é... A única diferença é que na TV você estaria com seu saláriozinho. A gente não ganha nada, a gente faz na mão mesmo. Mas a gente tem a liberdade de fazer o que a gente quer, sabe? O que a gente ama mesmo. E a gente está sempre com essa única coisa legal, falar o que não é legal. A sua primeira pergunta ali, a gente pode falar sobre essas coisas. Na TV você acaba se livre de dança. A gente vira um branceteiro. Não, 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 não queira. De repente pode aparecer um personagem legal e interessar isso. Não vou dizer que tem cópia e falar que eu não vou. Mas a gente tem mais liberdade. Não, não falei nem por relação a isso. Só tinha aula com o trabalho de vocês e na televisão. Exemplo. Tipo a web. Tipo a porta de fônus, né? Sim. Começou na web e hoje você passa na... Acho que na Fox. É, na Fox. Na Fox. É, o Netflix. Você passa basicamente o que foi reproduzido ali pra lá. Não é algo meio que natural. Mas então, existe um grande perigo. Porque às vezes você tá dizendo da gente sair da internet pra ir pra TV com o mesmo... Não, não necessariamente sair, mas como se fosse uma continuidade. Quando eu estivesse dos dois lados. Isso. Mas o mesmo foi do outro. Se eu estivesse dos dois lados, eu poderia sentar. O meu medo é que já houve essa discussão de a gente tentar sair da internet e ir pra um lugar na TV ou tentar um canal, um, ou bota assim, privado ali. E a gente tem um grande medo de ser vetado o que a gente quer fazer. E vocês vão vir pra cá, mas dessa é o jeito que eu quero. Então existe esse medo que realmente acontece. Mas já foi pensado isso na produção. Com o Coca-Cola e com a situação ruim. A gente tem esse receio. Esse medo de perder essa coisa. Hoje a gente escolhe os nossos atores. A gente senta eu, o Rodrigo, a Nath, o Kiko e o Clive e faz com os outros atores. Existe um medo de chegar lá, não, que esse é o que eu quero. E na verdade, assim, tá acontecendo um grande boom, assim, da internet mesmo. Não é na toa que a gente vê, a Globo criou a Globo Play. O Pro A Porta dos Fundos foi um produto da internet, que foi pra TV porque era super famoso na internet. Vários youtubers e pessoas que trabalham com redes sociais estão sendo chamadas pra TV pra aumentar a audiência, de certa forma. Então, assim, a oportunidade por conta disso, das pessoas que acompanham, tá um boom absurdo. Então, as coisas, acho que o caminho inverso é bem capaz também de acontecer. A gente quer fazer um musical da pontuação no Brasil inteiro, que vão ajudar a gente a fazer isso na parede. Porque eu tô muito bem, vamos fazer isso, né? Pronto, tá muito bem, né? Pronto, melhor ainda. Gente, aí você tem mais perguntas? Alguém? Ah, faz mal. Então, agora a gente inteira tá perguntando se na tese é real. É! Eu posso me responder. Ela é real. Ela também. É real. E sobre, enquanto a gente tem a segunda temporada de pra vocês, que seja assim, tá bom? Então, eu já respondi. A gente tava pensando, assim que se concretizar, a gente vai avisar todo mundo, vocês vão ficar sabendo. Mas é, como eu te falei, é uma pretensão que a gente tem que ver certinho, se é uma saudade. Eu quero gravar mais. Sim, sim, tem isso. A Joy me lembrou uma coisa aqui, rapidinho. A Joy me lembrou uma coisa aqui. A gente vai sempre ver o retorno desse último episódio também. E ver... Mas eu acho que é muito bom. É a Nátaly. A Nátaly é... É, eu pretendo. É, eu pretendo. É, eu pretendo. É, eu sempre... Fala, fala. Todo ano aqui, o retorno do mês, a gente tem que ser mais vaga e o mês, o mês... É, vai... É... As minhas, vocês podem contar, o pai, a sério é a sério. Ah, gente, eu chorei. É um graminha, né? Exato. A gente sobrevive. A gente tenta, o momento. Sim. Gente... Ah, eu tenho que fazer uma pergunta. Olha só, eu como pai que vim aqui, por favor, vai ver que eu não tenho que bater uma foto com meus filhos. Ah, tá cacete. Ah, cacete. É, eu só quero falar também. É, vai... Tem dois combos que a casa separou. Que um se é uma melhor amiga da noiva e o outro até você esquecer. É, vai vir até a menina aqui perguntar se vocês querem. E a gente, quem comprar um desses combos vai fazer uma foto com a Aróis. Vai sair na hora com o valor deles e tal. Então é bem legal também. O que tem que ela tem? Ah, quero comprar. O que tem? Não, ela vai passar. Então, a melhor amiga da noiva tem que descobrir porque é o que a... É, vai tirar a foto sozinha, não vai tirar a foto. Vai logo, meu amor de Deus, vai logo. Mas como é que a gente vai fazer essa logística? Essa logística, vocês aí atrás, a pessoa vai, a gente bate... A pessoa deita na mesa, a gente bate... É quase isso. É quase isso. É quase isso. É quase isso. Obrigado.